A gente está aqui na rodoviária de Goiânia porque essa fiscalização envolve não só ônibus do transporte coletivo, Manu, mas também os ônibus regulares, guichês, é uma fiscalização geral aí por parte da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Essa fiscalização começou na terça-feira, essa operação específica, né, e se estende aí pelos próximos dias. Quem vai dar detalhes pra gente fazer o balanço parcial dessa operação é aqui o Eduardo Silva, que é fiscal da NTT. Eduardo, bom dia pro senhor. Até o momento, quantos veículos já foram fiscalizados? Já teve, inclusive, apreensão? Como é que foi? Conta pra gente. Já foram fiscalizados 62 veículos, dentre esses 62 houve 12 retenções e 3 apreensões do transporte clandestino. Explica pra gente o porquê foram alguns detidos, né, e outros já foram recolhidos de vez. A retenção, ela se dá quando a gente verifica algum problema de segurança. Por exemplo, ontem nós fiscalizamos um ônibus que nós retemos ele por força, não fizemos a apreensão por força de decisão liminar, em que os quatro pneus estavam em situação péssima, de péssimas condições, inclusive alguns no arame. Como ele tem decisão judicial, não foi possível realizar a sua apreensão. Fizemos, então, somente a retenção, a troca dos quatro pneus, bem como o extintor que estava vazio. Esse, inclusive, Manoel, é um veículo que foi apreendido em outras operações pela NTT, mas estava circulando porque a justiça decidiu dar essa ordem pra ele, essa liminar, né? Exatamente. Chama a atenção. Anteriormente, a gente sempre fazia apreensão toda vez que a gente encontrava com ele. Agora, estamos impedidos de fazer essa apreensão devido à força judicial. Quais as irregularidades mais comuns encontradas? No transporte clandestino são itens de segurança. Na questão do transporte regular, chega-se a atraso, mas não muito que envolve a questão de segurança, porque a gente está constantemente fiscalizando esses veículos que estão junto ao terminal. Agora, é bom a gente sempre lembrar o risco de se andar num transporte coletivo, num ônibus como esse. Qual o alerta que a NTT faz para essas pessoas que muitas vezes viajam de São Paulo até o Nordeste, passam aqui por Goiânia, que é rota, né? Qual o alerta dá? Correto. A gente alerta que o barato sai caro. Às vezes, esse pessoal é atraído pelos valores do veículo, mas ele não leva em consideração a questão de segurança. Se um veículo clandestino sofre um acidente, nem sequer seguro ele tem. São veículos que não têm extintor, pneus em péssimas condições, sem segurança, motoristas não são capacitados, o que leva ao barato sair caro. Se ocorrer, por exemplo, uma avaria mecânica, uma pane elétrica, os usuários, os passageiros ficam ao dará da empresa, porque ela não vai dar nenhum tipo de assistência. Aliás, o ônibus clandestino, quando há um acidente, eles são o primeiro a ir embora. O motorista acaba fugindo ali, os passageiros ficando no local. A gente, inclusive, já mostrou várias vezes no jornal, aqui na Record, esse tipo de situação, né, Manu? Onde o transporte acaba quebrando ali, os passageiros ficam esperando ali por algum resgate, mas depende das autoridades fazer esse socorro. No caso de acidente, então, a situação é ainda pior.